Oi, sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais uma entrevista e hoje a gente está aqui com o Rafael Bessa, que é designer, e ele vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele. Rafa, obrigada demais por estar aqui. Prazer te receber. E pra gente começar, eu queria... Oi, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que agradeço. Obrigado pelo convite. Pra começar, eu queria saber um pouquinho de você, conta um pouco da sua história, como a sua trajetória até o dia de hoje. Bom, eu comecei, na verdade, eu comecei fazendo publicidade e propaganda, que era um curso que eu fiz meio por acaso, porque na adolescência eu queria fazer sociologia, acabei mudando de cidade, as datas dos vestibulares não bateram, acabei fazendo minha segunda opção, que era publicidade. No meu primeiro estágio, eu já comecei com digital, né, design digital, trabalhando numa agência fazendo sites, né, sites pra cidade, que eu morava, que era Natal, né, no Nordeste. Depois eu tive uma vontade de começar a trabalhar com outras coisas, assim, cartazes, né, tinha muitos amigos que tinham bandas, faziam shows, faziam festas na cidade, ia fazer alguns cartazes pra essas festas, pra esses shows e tal. Mas o meu ganha-pão, digamos assim, meu trabalho do dia a dia era trabalhar fazendo, né, na época era só sites, hot sites, né, nem existia aplicativo e tal. Eu voltei pra Brasília, né, que eu sou de Brasília, e terminei meu curso lá, né, e lá em Brasília também eu comecei a trabalhar numa outra agência de digital, a TV1, só que em Brasília atendia muito cliente governamental, né, a gente atendia Caixa, Banco do Brasil, né, e aí meus amigos, eu junto com os amigos, né, dessa agência, a gente decidiu abrir nosso próprio Studio Design, né. Na época a gente surfou muito nessa onda, né, que era mais ou menos 2010, 2009, que tinha muitos estúdios de design no Brasil, né, tinha o Piano Fuzz, coletivo que existe até hoje, Firmorama, né, Volta, Estúdio Alice, e a gente aproveitou, né, essa onda, entrou, quer dizer, saiu, né, da agência que a gente estava, montou esse estúdio, e durante um ou dois anos, assim, a gente fez muita coisa de identidade visual, né, de branding, algumas coisas de digital também, algumas coisas de ilustração, né, porque também tinha, era muito próximo esse lance de lettering, né, de ilustra, só que, assim, deu pra perceber que a gente tinha uma visão meio romanceada da coisa, né, design digital geralmente tem isso, né, assim, ah, eu quero trabalhar com branding, na verdade, que é o verdadeiro design, entre aspas, né, e aí a gente viveu isso um pouco, e, assim, a gente até estava conseguindo um certo reconhecimento e tal, na época, mas aí, cada um foi chamado pra trabalhar em outras agências de publicidade, né, principalmente em São Paulo, e eu fui um deles, fui chamado pra trabalhar na RGA, em 2011, que tinha acabado de chegar no Brasil, é, trabalhei lá dois anos, foi minha primeira experiência, assim, num, né, numa agência de digital grande, né, era, era uma multinacional, então tinha os departamentos muito bem estabelecidos, né, foi a primeira vez que eu trabalhei diretamente com UX designer, né, até então eram arquitetos de informação, tinha departamento de análise de métricas, né, então tinha uma estrutura muito grande, assim, que me ajudou muito, e já me abriu a cabeça pra, é, pra pensar fora do Brasil também, né, porque, como a sede era em Nova York, a gente, é, várias vezes tinha que apresentar trabalho em inglês, né, pra diretores da sede, muita gente ia fazer treinamento em Nova York, então era uma, começou a ter uma relação mais próxima, né, teve um pitch que a gente fez, que foi pra India de Singapura, então a gente trabalhava com o escritório de lá, né, e tal, então já comecei a pensar mais nisso também, só que aí eu tava achando São Paulo muita loucura, assim, eu e minha companheira, Camila Rosa, que você entrevistou já, e aí a gente quis ir pra uma cidade mais calma, e aí a gente gostava muito de Curitiba, tinha muitos amigos lá, né, a gente tinha se conhecido lá, inclusive, e aí a gente tomou a decisão de ir pra Curitiba buscando uma vida mais tranquila, assim, né, a gente morava no centro de São Paulo e tal, é, ela na época também morava muito longe do trabalho, assim, aí a gente mudou de cidade. Em Curitiba nunca foi meu plano ficar de freelancer, né, mas acabou acontecendo, eu já cheguei, trabalhei em vários estúdios de design gráfico, ali foi quando eu virei designer gráfico de verdade, eu acho, porque aí nesses estúdios que eu fui freelando, né, eu fui aprendendo, né, a fechar arquivo, né, a finalizar as coisas pra impressão, trabalhar junto com um produtor gráfico, né, pensando nos materiais, né, ainda que, assim, eu, a gente fizesse muito digital nesses estúdios, porque começou a chegar um ponto que não existia mais essa divisão, né, você fazer um um branding, uma identidade visual pra um cliente, sempre ia ter a parte do digital, né, podia ser um site, podia ser um aplicativo, podia ser só um hot site, né, podia ser mídias sociais, mas sempre tinha alguma coisa de interface, né, e aí a gente ficou três anos em Curitiba, né, eu indo de um estúdio pra outro, assim, trabalhei na Teixe, né, com Alital, acho, Renan Molim também, foi muito legal, trabalhei na Delab, na Com Design, né, vários estúdios, e aí, em 2016, mais ou menos, quer dizer, primeiro em 2014, eu já tinha mandado o portfólio pra várias empresas de fora, que é aquilo que eu falei, né, aquele lance de abrir a cabeça pra fora, que tinha acontecido na RGA, né, tinha ficado aquilo na minha cabeça, e eu sempre mandava o portfólio pra fora e ia fazendo umas entrevistas por Skype, assim, meio que nunca dava em nada, né, mas era uma coisa que eu tava sempre fazendo, assim, descobri um estúdio fora, mandava o portfólio, descobri alguma agência fora, mandava o portfólio, e às vezes rolava, né, umas entrevistas, assim, às vezes esbarrava no lance do visto, às vezes o pessoal falava, ah, legal, talvez no futuro, mas tava sempre fazendo essas entrevistas, em 2014 rolou, né, de um brasileiro que tava num estúdio em Nova York, que era o Liden, o Rogério Leonzo, que hoje ele é o host do Diagrama, ele também é de Brasília, e ele, né, recebeu um portfólio meu, e ele falou, cara, muito legal você ter enviado, eu tô agora aqui, né, numa posição de liderança, então, é, vou ver se a gente consegue trazer você pra fazer um freela aqui, é, e aí eu fiz um freela de três meses, foi demais, e em 2016 veio a, o convite pra uma vaga full time, né, aí eu fui, fiz todo o processo do visto, é, e aí em maio de 2016, a gente se mudou pra Nova York, eu e a Camila, e a gente ficou um ano e meio lá, e também foi outro divisor de águas, assim, né, porque foi a primeira vez que eu, né, trabalhei, né, 100% em inglês, trabalhar em outro país, é, outra cultura, né, de trabalhos, outra maneira de pensar os projetos, também era um estúdio bem fora da curva, porque a Aro Liden é um estúdio de design de produto físico, né, eles fazem relógio, é, móvel, né, celular, um monte de coisas, e às vezes a gente pensava junto com esse time de produto, né, mas no departamento de gráfico a gente também pegava outros projetos, assim, então peguei, fiz desde, né, embalagem pro Google, Google Boss, Lacoste, até identidade visual de um restaurantezinho no Brooklyn, sabe, então foi muito legal, assim, poder pensar essas outras coisas, e também, querendo ou não, continuava sendo cara de digital, né, então ajudei a fazer o site do estúdio, fiz o site pra uma loja de produtos de decoração da Genamarca, que é bem interessante também, né, essa mudança de clientes, assim, por mais que no Brasil a gente ainda tenha, né, quando eu entrei na RGA, foi o primeiro lugar que trabalhei com clientes maiores, assim, Mastercard, Tim, lá nos Estados Unidos você vê que eles tinham uma variedade maior, assim, de possibilidades, né, de trabalho, e aí, né, depois de Nova York, veio o Trump, ficou difícil renovar o vice, e aí eu voltei pro Brasil, é, também fiquei de frila um tempo, assim, é, acabei voltando pra São Paulo, né, que não tem, não tem muito o que fazer, é o, é o polo, né, pro design, pra quem trabalha na nossa área, é, também sem planejar, fiquei de frila, trabalhei na Amify, né, que é uma agência de publicidade, mas eles estavam criando, eles tinham ganhado uma conta de digital, né, do Banco do Bradesco, é, do, a banca, da parte PJ do Internet Banking do Bradesco, e aí também fiz uns frilas pra Cubo, né, fiz algumas mesas, né, da mesa company, e, é, fui chamado pra trabalhar na Working Core, que pra mim foi meio que uma surpresa, né, porque eu já não me considerava tanto, né, um cara de interface e tal, é, mas foi uma experiência muito legal, assim, é, também é uma agência que tem muita conexão com, com a sede, né, que é no Brooklyn, então, é, eu fui várias vezes, fui umas duas ou três vezes, né, pros Estados Unidos, é, né, trabalhar na sede, é, foi uma experiência muito legal, assim, eu acho que a Working Core, junto com a Ellison, que é Instruments, são agora os estudos, as consultorias de digital, né, que, que fazem um trabalho mais avançado, assim, né, atualmente, né, de produtos digitais, né, que são focados nisso, é, mas depois de um ano, assim, na Working Core, é, acho que eu percebi que, assim, eu fui percebendo durante minha experiência, né, que digital, talvez, fazer interface não era o que eu mais gostava, assim, era o que eu me sentia mais confortável, né, né, a Working Core também foi percebendo, assim, que, talvez, meu perfil era muito mais de branding e, talvez, não tivesse tantos trabalhos, assim, lá dentro e tal, e aí, eu saí da Working Core e fui para a Buck, é, meio que também por acaso, né, sair da Working Core também, né, aí retomei várias conversas que eu já tinha tido, assim, ao longo do tempo, e uma dessas conversas foi na Buck, tinha uma vaga lá que era para branding e design systems, e eu falei, é, acho que é mais por aqui, assim, apesar de ser uma produtora, né, de animação, de motion, né, eu sabia que eles faziam várias coisas, né, tinha um amigo meu que tinha passado por lá, o Vitor Andrade, que ele é especialista em branding, então eu sabia que eles faziam algumas coisas de branding e tal, e aí eu apliquei para essa vaga, e aí, é, eles foram super receptivos, e eu tô trabalhando lá desde, é, faz mais de um ano, desde maio do ano passado, é, um ano e uns três meses, né, que eu trabalho na Buck, mas como freela remoto, né, daqui do Brasil, atendendo os escritórios de Nova York e Los Angeles, acho que é isso, né, falei bastante, mas uma bela trajetória, legal, demais, eu queria saber, assim, enfim, depois que você passou pela Working Core, você comentou que você fez muito digital, no meio do caminho você foi para o branding, para o gráfico, entendeu como que é essa coisa de produção gráfica, e hoje você viu que não necessariamente é o que você gosta mais, mas eu acho que também é uma questão muito de mercado, assim, que hoje em dia tem uma demanda muito grande por interface UX, você vê muito anúncio de curso de UX Research, UX aquilo e tal, então como que foi para você, assim, como é para você essa questão de o que está todo mundo falando que tem que fazer, o que está todo mundo querendo vender, versus o que você realmente está afim, como que você vê essa questão de, de repente, você ter percebido que o que você gosta não é necessariamente o que está na moda? É, então, tem duas coisas, né, uma coisa é aquilo que a gente falou, né, o digital agora ele está em tudo, né, então é difícil um projeto que não tem uma contrapartida em digital. Ao mesmo tempo, tem uma questão que é, né, o boom dessa área no nosso mercado hoje. Então, cresceu muito a demanda, né, por produtos digitais, novas startups vêm surgindo, e tem uma ligação também muito próxima entre, né, novos negócios, empreendedorismo, né, gerar novas ideias, de novo o mercado de startups e tal, com o mercado de UX. Muitas empresas também perceberam, né, que eles precisam ter designers in-house, né, precisam ter um pensamento de UX dentro de casa para, né, para melhorar o negócio, né, começou essa coisa, né, de que as empresas do Vale do Silício eram empresas, né, design first, né, ou baseadas no design, né, Então, que o negócio era baseado no próprio design, né, no próprio funcionamento dos produtos, dos serviços que eles ofereciam. E aí tem o terceiro nível, que é o designer, né, que está no mercado e que olha essa movimentação e fala, nossa, quanta vaga que tem disso, pô, parece que esse, essa é a nova área, né, esse é o assunto quente, assim, talvez, né, esse é o futuro, né, talvez eu tenha que ir para cá, assim. Que é até uma coisa que aconteceu com o próprio branding, né, teve um momento que todo mundo falou, não, o negócio agora é brand, vou estudar brand, identidade visual, né, o que é o brand, o que é a gestão de marca, né, né, um pouco com design thinking também teve isso, mais ou menos, e agora o UX está num nível, assim, que eu nunca tinha visto antes. E eu, o que eu acho é que justamente a gente tem que, né, avaliar se isso é só, né, uma tendência de mercado, se a gente como profissional está indo só no embalo, ou se isso é justamente a área que a gente tem curiosidade, tem realmente, né, uma vocação, uma vontade, né, de aprender, ou se não é só um medo de não ficar para trás, né. Eu, como eu falei, né, minha carreira sempre foi, né, esse zigue-zague entre design gráfico e digital, né, e hoje eu tenho muito mais clareza, assim, né, de que tipo de digital eu gosto de fazer, ou eu me sinto confortável em fazer, né, que tipo de projeto de design eu gosto de entrar, até dentro do branding mesmo, né, que tipo de projeto eu me sinto mais confortável fazendo, tem projetos que são muito corporativos, com muito pouca área, né, para você desenvolver os sistemas, mas ao mesmo tempo com a demanda muito grande, né, de complexidade, né, né, são um branding muito corporativo. Então, eu também aprendi até a selecionar o que eu gosto dentro do branding. Então, em UX, a gente tem que entender o que que é, né, uma, o mercado te empurrando por um lado, ou um medo, né, ou realmente um interesse genuíno por aquilo, ou uma paixão, porque como UX é uma disciplina muito nova, a gente vê muita gente que realmente, assim, a maioria das pessoas vieram de outras áreas, né, e se especializaram em UX. Então, é comum, né, essa transição, mas ao mesmo tempo, né, que seja uma transição, né, genuína, né, não, né, só por, né, por um medo, né, de não tá, né, de perder o bonde da história. E você que teve essa experiência de gráfico, digital, e agora entrando um pouco no mundo da animação, das produtoras, o que que você acha, assim, quando você pensa em perfil? É que eu vejo muito que tem algumas pessoas que ficam meio perdidas, né, eu acho que eu me identifico também de, cara, eu já fiz um pouco de tudo, mas eu tenho o meu perfil, eu sei que eu realmente gosto, né, o que faz sentido pra mim. O que que você acha que, da sua experiência, você sente que é diferente do gráfico, do digital, e agora da animação, que você identifica como isso aqui tem a ver comigo? Uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, né, desde quando eu comecei a me interessar por essas coisas visuais e tudo, era contar a história pelo visual em si, né, então eu sempre fui muito, né, viciado mesmo nas próprias questões visuais. Quando no digital eu tinha essa distinção entre visual designer, em alguns lugares ainda tem, né, visual designer, product designer, UX designer, eu me sentia muito confortável sendo o cara do visual, porque parecia muito que, né, eu tinha que traduzir todo aquele racional que o time todo tava pensando de uma maneira visual, né. Então, eu sempre gostei meio de ficar nesse mundo, assim, às vezes eu até me pego distraído, assim, pensando, né, na forma, na tipografia, escolhendo aquelas cores, olho uma combinação de cores, falo, nossa, combinação e tal. E na Bucky eu percebi que a maior parte do trabalho é justamente contar uma história através do visual, né. Eu tenho aprendido muito, assim, né, que, né, como, né, uma forma ou uma movimentação, né, ou uma paleta de cores, ou a combinação disso tudo pode traduzir vários dos sentimentos ou várias das narrativas, né, que aquela peça precisa, ou que aquela marca quer, né, ou, né, o que se quer comunicar ali. E, então, eu já me senti muito confortável quando eu cheguei, né, porque eram pedidos, né, muito visuais, assim, cara, a gente precisa desenhar um efeito, desenhar uma forma, um shape, a tipografia, a gente precisa que ela encaixe de alguma maneira, a gente precisa que ela represente algum valor ou algum sentimento e tal. Então, os primeiros projetos que eu fiz até eram um pouco mais de branding, assim, ajudar em alguns guidelines, né, para alguns clientes, mas o que eu mais gostei na Bucky foi esse desafio de fazer design gráfico para motion, né. Então, você faz uns style frames ou você faz uma sequência, né, e aí o bom, o legal da Bucky é que sempre vem alguém que é muito monstro em motion e dá vida para aquilo, assim, da maneira mais bizarramente linda possível. Então, tem sido uma experiência muito louca, além de estar trabalhando, assim, numa dinâmica totalmente diferente, que é uma dinâmica de produção audiovisual, né. Então, é engraçado que até a organização das pastas, né, a lógica de trabalho, assim, o processo é meio parecido, assim, com a Working Core e outras empresas de terem reuniões diárias, assim, né, as dailies. Mas, tem sido interessante perceber, né, as fases da produção, né, storyboard, roteiro, pós-produção, né, você monta uma edição piloto, boneco e vai refinando aquilo, vai marcando com uns 3Ds menos renderizados e depois aquilo vai ganhando mais fome, uma fome mais acabada, né, até o final. Então, tem sido novo em todos os aspectos para mim. E, ao mesmo tempo, né, sido mais confortável também nesse lance de ser uma coisa puramente visual. Trazendo um pouco para o lado negativo, talvez, um pouco mais de realidade, o que você sente que o digital, ele tem que você não se identifica tanto? Tipo, você fala, nossa, isso aqui é um saco, gostaria de nunca mais ter que lidar com isso. É, justamente a parte do funcionamento, né, do UX, porque quando você para para pensar em produtos digitais, isso é uma transição que nossa área sofreu, né, nos últimos tempos. Produtos digitais, na verdade, você está entregando um serviço, né, uma funcionalidade, né, você está tentando facilitar uma tarefa, uma ação para aquele usuário. Isso envolve, então, várias questões, né, que é qual o contexto daquele usuário, para a hora que ele chega ali, qual a melhor maneira de executar aquela tarefa, se é um ambiente complexo, com várias tarefas, né, por exemplo, um aplicativo de banco, né, um aplicativo de investimento ali, qual a melhor maneira de fazer várias daquelas tarefas, qual é a principal funcionalidade daquele produto. Então, eu percebi que eu passava a maior parte do tempo pensando, né, sobre serviço, né, de fato, era design de serviço, né, era experiência, né, e o que eu mais gostava, na verdade, é isso que eu falei, né, o contrário, traduzir visualmente, quais são as maneiras de traduzir visualmente aquilo que se quer comunicar, né, ou a experiência, né. Então, eu lembro que teve até um momento, assim, que a gente estava fazendo um aplicativo e tal, e aí um amigo falou, uma das pessoas do time falaram, um designer falaram, putz, a gente já tem um padrão de botão secundário, cheguei numa tela aqui que talvez eu precise. E aí eu lembro que na hora eu já comecei a desenhar várias possibilidades, assim, de botão secundário, e aí um outro designer amigo nosso virou e falou assim, não, cara, eu acho que aqui, baseado na funcionalidade da tela, não é um botão, é só um link, é só um informe. Nesse momento eu percebi que eu estava meio deslocado, assim, eu falei, cara, acho que, né, tem que ter muito mais um racional de como funcionaria aquele produto, que faz mais sentido do que maneiras visuais, né, de criar hierarquia, nesse caso, por exemplo, né. Então isso é uma coisa que eu agora me sinto mais confortável lixando só na questão visual, assim, né. Porque eu até acho saudável, assim, que hoje não tenha tanta distinção, né, tem se criado esse cargo product designer, que realmente eu acho que quem trabalha com produto tem que ir, né, não tem que ter uma divisão entre visual e UX. O profissional, ele tem que estar ligado nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu só percebi que, para mim, talvez não seja a posição que eu me sinta mais confortável, assim, né, pensando. E foi até engraçado que na Bucks, às vezes chegava assim, ah, esse é um aplicativo, né, que já está pronto, e a gente precisa só de alguns gráficos ou uns ícones que dividem as sessões do aplicativo. E eu lembro de ter chegado lá e falei, putz, agora eu estou fazendo a parte legal dos aplicativos, né. Ele já está pronto, toda a funcionalidade, alguém já pensou todo o UX, toda a UI, e agora a gente vai fazer a parte puramente visual. Pô, precisa dividir essas sessões com umas ilustrações, uns gráficos, e a gente vai fazer isso. E eu pensei, pô, dentro de um produto, então, essa é a parte que eu me sinto mais confortável em fazer. A parte que é mais puramente visual, né. É, exatamente isso. Acaba sendo muito pragmático, né, muito sistêmico. É uma coisa até meio dura. Se você não tem essa rigidez, digamos assim, acaba sendo muito maçante, né. Então, realmente é um perfil muito mais, menos artístico, digamos assim. E, bom, na Bucks, você é frila, né, você está há um tempo, né, você comentou que você está lá há um tempo. Como que é essa relação de contratação? É um frila fixo? É um trampo? Enfim, como que é exatamente para você? É, é o polêmico frila fixo, né. E aqui no Brasil, era uma coisa que me incomodava muito, mas também estava muito ligado a um contexto de crise econômica, né, que começou mais ou menos ali em 2015 a se aprofundar. E você percebia que os estudos e agências, né, estavam evitando contratações ou demitindo mesmo. E aí contratavam pessoas, né, como frila, né, e era um frila, né, sem tempo para terminar. Não era um frila por projeto, era um frila que trabalhava ali como um funcionário comum, assim. Muito numa tentativa de baratear os custos, né, o que acabava deixando a maioria dos designers muito, né, sem qualquer seguridade social que, né, uma contratação formal poderia ter, né. Só que nos Estados Unidos já tinha percebido que era uma coisa um pouco mais comum. Quando eu trabalhei na área do Liden, em Nova York, a gente tinha alguns frilas que passavam mais tempo, quatro meses, né, seis meses. Geralmente eram por projetos ou por contas específicas, né, clientes específicos. Às vezes tinha uma designer que era especialista em clientes de beauty e fashion, né. Então, às vezes, ela ficava ali só atendendo uma conta que era, assim, ou algumas contas que eram desse segmento. Também tinha um outro amigo que trabalhou com a gente na área do Liden, o Chris, que ele... Eu percebi que depois que ele saiu da área do Liden, ele ficou, depois, um ano e meio frilando no estúdio. Depois ele frilou mais dois anos em outro e depois foi contratado como diretor de criação. Então, é uma coisa que nos Estados Unidos eu percebi que tem uma dinâmica diferente do Brasil. E na Buck, eu acho que tem muito a ver com o modelo, né, de produção dele. porque eu percebi que pra você colocar, né, uma peça de animação de pé, geralmente você tem ali os diretores, né, diretor de arte, diretor de criação, tal, e eles vão orquestrando uma série de pessoas que vão pegando várias partes dos vídeos, né, e projetando ao mesmo tempo, né. Então, você tem a galera do 3D, a galera do design, do motion, todo mundo criando um monte de coisa, animando ao mesmo tempo, e os diretores vão orquestrando. Então, o time, ele aumenta e diminui muito rápido, né, às vezes surge uma demanda, puxa, nessa parte do vídeo agora a gente vai precisar de um 3D. Então, às vezes, você já tem que chamar três pessoas, quatro, pra desenvolver aquilo, né. Eu entrei num projeto, né, um dos primeiros projetos da Buck, que era isso, eu entrei, o vídeo já tava sendo desenvolvido, mas eles precisavam de várias intervenções nas tipografias, né, nos letterings do vídeo. E ele falou, cara, foca só nesses frames aqui, e eu fiz diversas opções e tal, depois quando tava, né, quase terminando e tal, daí ele, putz, surgiu outra parte do vídeo que a gente precisa de um efeito gráfico, uma coisa bem visual, bem photoshopada, assim. Aí eu já fui pra uma outra coisa e tal. Então, e eu percebo também que a Buck tem muitos freelancers, tem muita gente contratada e muitos freelancers. E eles tentam, de uma certa maneira, incluir esses freelancers, né, dentro da cultura da empresa. Então, alguns freelancers, tipo, eu tô há um certo tempo, né, a gente participa de algumas reuniões, né, reuniões gerais, né, mensais da empresa, né, depois que um projeto termina, né, todo mundo entra numa ligação do Zoom, né, como tá todo mundo remoto, né, pra conversar e tal, né, pra galera beber, falar de outras coisas, né, pra comemorar o fim daquele projeto. E aí tá todo mundo junto, os freelas, os staffs, né, que eles chamam, que são os contratados. E muitas vezes as pessoas nem sabem quem é freela e quem é staff, assim. Várias vezes me deparo com essa pergunta, assim, a galera perguntando, pô, e aí, como é que tá? Você é freelas ou você é staff? Tá. Porque é tanta gente, assim, eu acho que muito devido a isso que eu falei, né, o modelo de trabalho, né, pra quem trabalha como produtor, assim. Então, tem sido, assim, uma experiência, de certa forma, até confortável pra mim, né, eu me sinto parte, tal, mas também tenho uma certa flexibilidade, né, eu posso, né, fechar minha agenda em alguns momentos, né, posso, né, se surgir alguma coisa, né, posso avisar com antecedência e não tenho nenhum compromisso, assim. E você acha que a pandemia trouxe essa possibilidade de, enfim, talvez as empresas fora procurando mais gente em outros países, pra quem é do Brasil ter mais facilidade de trabalhar com países fora, o que você sente? Sem dúvida, assim, eu acho que em todas as áreas, inclusive, assim, empresas que, né, tem empresas de digital que não tinham, né, trabalho remoto, estão abrindo vagas remotas, a Banking, isso é nítido, porque eles até comentam que eles não tinham um modelo de trabalho remoto, foram aprendendo, né, no dia a dia e acabaram incorporando, agora que eles estão reabrindo os escritórios nos Estados Unidos, onde está mais tranquilo, é uma coisa super facultativa, assim, teve gente que fez mudanças até definitivas, né, durante a pandemia, mudou pro interior, montou um escritório em casa e tal, e as pessoas vão poder continuar trabalhando de casa se quiserem, né, então, acho que serviu pra provar, né, pra muita gente da indústria que é possível, né, o trabalho remoto, e também, né, no nosso caso aqui do Brasil, abriu uma possibilidade de trabalhar em vários outros lugares remoto, estando aqui, né, sem precisar estar lá, e também se desenvolveram várias outras técnicas e processos, né, pra que o trabalho remoto funcione da melhor maneira, né, então, muita gente adotou Slack, quem trabalha com digital tem o Figma, né, que é colaborativo, várias pessoas podem estar trabalhando no mesmo arquivo, e se criaram essas ferramentas, né, esses mecanismos, né, pra poder trabalhar à distância, então, acho que agora até se abriram muitas possibilidades, né, tava até vendo que algumas vagas, né, que estão surgindo pro Instagram, pro Facebook, pra Apple, já tem um disclaimer, assim, ah, você consideraria trabalhar remoto pra essa vaga no futuro? Você só marca ali, então, ou seja, talvez no futuro, né, você não precise, né, mudar de país ou se deslocar. Chegando ao final, eu queria fazer uma última pergunta, eu vou juntar duas perguntas em uma, queria saber qual conselho você daria pra uma pessoa que tá pensando em seguir na animação, de repente, que tá, ouviu você falar e se interessou, e também pra alguém que quer expandir pro exterior, quer trabalhar pra fora do Brasil, o que você diria pra elas? Como eu falei, eu caí na animação de paraquedas, né, na verdade, sou um designer gráfico que, né, trabalha com vários animadores, mas a dica é justamente essa, né, procure os estúdios que você gosta, os profissionais que você gosta, né, as pessoas que você admira, perceba, né, pra onde eles trabalham, né, que tipo, né, de dinâmica, de projeto você gosta, né, siga essas pessoas, né, tá realmente presente ali, né, no ambiente, né, da animação, do design, vendo as movimentações da indústria, né, e tenta levar o seu trabalho, né, pra aquilo que você gosta, né, e sempre compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, como eu comentei, né, e aí já caindo na pergunta da ir pra fora. Sempre que eu vi um estúdio que eu gostava, que eu me identificava, né, montava um portfólio, mais ou menos, né, naquela linha e mandava, né, então, uma coisa que muita gente faz é, pô, eu gosto muito do, né, do estúdio X, né, da N.Walsh, por exemplo, e manda portfólio, mas às vezes seu projeto, seu portfólio não tem muito a ver com aqueles projetos, às vezes tem mais a ver com outro estúdio, então, tem esse discernimento também, assim, né, de onde seu projeto se encaixa, quanto mais estúdios você acompanha, quanto mais referências você tem, mais profissionais, né, você, você acompanha, você vai percebendo, né, as diferenças, né, de tipo de projeto, uma escada muito grande, né, tem espaço para muita gente, então, é isso, né, tentar, se você não, no dia a dia, não trabalha com o que você gostaria de fazer, faz um projeto fantasma, faz um projeto pessoal, né, cria alguma coisa dentro daquele estilo, e esteja sempre divulgando, né, sempre postando, sempre mandando o portfólio, às vezes você conhece pessoas, às vezes essa pessoa está no estúdio, vê um e-mail seu, gosta do seu trabalho, depois quando ela vai para outro lugar, ela tem a oportunidade de te chamar para trabalhar, né, fazer um freela, então, minha dica é essa, assim, né, estar sempre atento, né, nas pessoas, do mercado, nos estúdios, nas empresas, e também estar sempre direcionando o seu trabalho para o que você quer, como eu falei, né, minha carreira foi, né, eu fiz um pouco de várias coisas, né, que eu estava orbitando, e aos poucos fui me encontrando no que eu me sentia mais confortável, eu acho que isso é o que vai acabar acontecendo com a maioria das pessoas, né, se você tem um interesse, vai se aproximando ali daquela área que, aos poucos, você vai encontrando os meios, os caminhos de se inserir nisso e de chegar onde você quer. Sim, e explorando, né, não ter medo de errar e deixar as oportunidades de virem. Exato, é, minha trajetória é isso, né, eu fui, né, me movimentando, fazendo vários movimentos, né, aprendendo várias coisas novas, e aos poucos fui me encontrando nisso tudo, assim, né, não ter medo também de, né, de buscar aquilo que você está curioso no momento, né, e tem a possibilidade de buscar. Rafa, a gente chegou ao fim, muito obrigada pelo papo, foi um prazer conversar com você. Nossa, eu que agradeço, foi demais. Tchau, tchau.